Uma assistência à saúde de qualidade traz muitas vantagens para a sua empresa. Com a assistência online, o acesso é mais ágil e fácil. Chegou a Telemedicina SESI. Agora, seus colaboradores podem ter atendimento em saúde multiprofissional online, de casa ou do trabalho, o que agiliza o tratamento e evita o agravamento da doença. Além disso, é possível monitorar os casos de Covid-19 e garantir um ambiente seguro. SESI Telemedicina. O jeito inteligente de cuidar da saúde de seus colaboradores.